Ipanema, um bairro do Rio de Janeiro, uma ilha na cidade, luz, sol, areia, onde o eco da luta diária dos homens, confusão e dor, chega abafado e vai se perder no mar. Mas ainda não é verão em Ipanema. Parece um bairro qualquer, de qualquer cidade do mundo. Tranquilo. Os velhos descansam, as crianças brincam. As aulas. Também em Ipanema, a chegada do verão quer dizer férias. Três meses para gastar o corpo sem usura, ficar de bem com a natureza e a vida. Sensação de liberdade, de felicidade até. Que palavra boba, felicidade. E no entanto é tudo. Tudo que a gente quer e não sabe dizer. Eu, as portas do verão, me senti a única, estranha no mundo. Tinha tudo e não tinha nada. A família, o namorado, as amigas, a faculdade. A vida devia estar além. Noutras coisas, escondida. Nas coisas que são, não são mais. Vão passar. Passam. Já passaram. Por isso, dão medo. Eu queria aprender tudo. Depressa. Eu imaginava coisas antes do verão Ipanema. E é como se a vida se abrisse toda diante de mim e me chamasse para ela. Meu nome é Márcia. Tem 17 anos. Já é verão. Em Ipanema. O que é 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Márcia, para que jogar fora o nosso namoro, Márcia? Eu estou me divertindo. Você acha isso divertido? Eu acho, você devia dançar, Regina não quer outra coisa. Não me jogue para cima dos outros. Só queria dançar com você. Você não está comigo aqui? Mas você não está comigo, Márcia. Claro que eu estou. Cara, é assim. Parece que o mundo vai acabar. Hein? Eu sou eu com você antes de ontem. O que aconteceu? Esqueci. Esqueci completamente. Não é engraçado? É engraçado, sim. São três as divisões do sistema nervoso autônomo. superior, média e inferior. E tem como função, entre outras, a de estimular, a de retardar o pulsar do coração. Mas de estimular as glândulas do estômago a segregar o suco gastro e as paredes musculares do estômago a realizar os seus movimentos peristálticos. Vem cá, aí não diz que é peristálticos, não, hein? O que é peristáltico? Deixa eu ver. Expressões faciais claras, expressões faciais ambíguas. Ambíguas? Que livre idiota. Puxa, ainda bem que você concorda. Tá na hora do recreio. Não que é nada, hein? Ah, nós já estudamos muito. E o exame é só daqui a dois meses. E depois o vestibular é uma moleza. Sabe, eu tô meio apavorada. Tô na maior dúvida se vale a pena, se tem sentido. Aliás, em matéria de dúvida, eu tô... O mal é que você pensa demais e fica com medo de fazer as coisas. Deixa eu pra lá. Ficar preocupado em velhete. Ainda não te contei. O que foi? Pedro Paulo. Acabamos. O quê? Romperam o namoro secular? Não, né? O ato ou desato. Desatou, vamos comemorar. Eu já tô sentindo o cheiro da liberdade, Regina. É bom. Você com o teu temperamento, quando casar, vai ser uma chata de galoche. Esposa compenetrada. Que tal a gente caçar em vez de ser caçada, hein? Preciso muita calma. Você já tirou o brevê? Se vergonha. Se vergonha. Eu sou o teu amor, só me veja a mim. Para mim, me vivi, para me contar. Na luz do seu olhar, A paz que sonhei Só sei que sou louco Rebe pra mim Ela é linda demais E além do mar Ela é carioca Ela é carioca Ela é meu amor Só me vê a mim Pra mim Me brinde Para me contar Dando pro seu olhar A paz que sonhei Vai, cara Nem posso esquecer o teu olhar. Saiu mais cedo hoje? Fui ver uma obra no Leblon. Aproveitei e passei por aqui. Tudo bem com você? Tudo. Estudando? Não faz a cara, não. Já estudei bastante, mas depois chegou o pessoal aí. Eu precisava falar com você. Eu precisava muito mais. Destino meu É má do cara E o serinho dos meus olhos já correu Não posso esquecer o teu olhar Longe dos olhos meus Ai, o meu viver É te esperar Pra te dizer adeus Pra te dizer adeus Por que? Mara! Olha aí, está perguntando se é nova Tem quase dez anos É do orfil da Conceição Não fica chateado, não Você já ouviu o chorinho do Chico, hein? Ouve Vem ouvir, vem 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 Ai, o meu amor A sua dor A nossa vida Já não cabe na batida Do meu pobre cavaquinho A quem me dera A quem me dera pelo menos um momento Juntar todo o sofrimento Pra botar nesse chorinho A quem me dera ter um choro de alto forte Pra cantar com a voz bem forte Anunciar a luz do dia Mas quem sou eu Pra cantar alto assim na praça Se vem de dia a passo E a praça fica mais vazia Vem Vem Morena Não me despreza mais não O meu choro é coisa pequena Mas roubado a duras penas Do coração Meu choro Não é uma solução E quando eu cantar sozinho Quem cruzar o meu caminho Não vamos Não para não Nem Não Não pares mal E quem quiser me confenda Até que alguma luz acenda Se meu canto continua Junto meu canto Canta-pronta Cada choro Até que alguém me passa coro Pra cantar na rua Junto meu canto Canta-pronta Cada choro Até que alguém me passa coro Pra cantar na rua Junto meu canto Canta-pronta Cada choro Não tem que ouvir, nem mostrar todos, nem te dar nada. Escuta uma coisa, meu amorzinho. Escuta. Fala uma coisa. Gosta de se divertir? Hein? Pra quem é esse presentinho? Escuta aqui, olha. Queres de hoje, Alebatô? Fala comigo, meu coração. Sabia que você é uma graça? Já viu o filme do Mestre? Os Prazeres de Penélope. Gostou? Ô, Zé, que lindo. Dispõe, hein? Se o papai não gostar, porque é um grosso. Quer um choppinho? Uhum. Garçom, mais um. Tá me achando muito mudado. Tá tão diferente, Márcio. Muito mais viva. Mais bonita. Mais solta. Você tá com cara de parisiense só. É saudade das francesas. Ah, saudade das francesas. Então, por que que você voltou pra cá? Eu já não falei? Não. Não tem nada que ver. Tem que ver. Eu já não falei no céu, no mar, nessa gente toda que a gente ama. E nos teus olhinhos, eu sinto saudade. E agora a gente está aqui, tomando choppinho. Quente, né? Tá quente? Não, tá bom. E depois nós temos tanta coisa pra falar. Conta o que que você viu lá pra mim. Eu vivi lá. Já ouvi-se falar em Picasso? Não, Zeca. A retrospectiva do Picasso, a conferência de Sartes sobre o Vietnã, o último filme de Godard, que hoje deve ser o penúltimo. Imagina que até uma grave geral. Não humilha mais, tá? Nós também temos novidades. Olha, nomeação de dez novos generais. Pelé teve uma filha. O território do Amapá vai ser Estado. Acabei com o Pedro. Mesmo? Quando foi isso? Outro dia. É. Foi melhor assim. E depois... Não ia dar certo. Bem... Tu sabes o que faz. Você acha? Acho. Tu estás mais livre agora. Não é? Uhum. Não é? 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 Tchau, tchau. Whisky pra todo mundo. Whisky. Garçom, gelo. Chico, meu amor. Se eu não conseguir fazer o quarto, você me leva pra casa, hein? Levas, levas. Ele pensa que a gente tá leio por causa do whisky. Tá com despeito porque tá com dor no fígado. Engraçado. Esse whisky daqui não fez efeito nenhum. É. Tá todo mundo com o estado mais normal. Sentiu. Eu até agora não bebi nada. João! Você vai ter um monstroféu? Sei lá. Meninha pisquita é uma árvore natal. Pois eu gosto muito desse tipo de árvore. Eu já enjoei aqui. Depois foi o Márcio que escolheu pra mim. Ele tem muito bom gosto. Mamãe. Vambora, vamos pra lá. Chega aí, mamãe. Você já bebeu demais. Tá bom, então só um pouco. Sou ou não sou prioridade. Sou último. Sou último. Sou último. Chega, mamãe. Viva Natal! Três meses em Paris e uma semana em Londres. Gostei muito de Londres. Aliás, lá encontrei um amigo seu. Um tal de Mr. Faber. Vivia bêbado. O meu dó, você tá em forma, hein? Entendo tudo. Oh, minha netinha querida. Você sabe a história dessa medalha? Já, vóvó. Eu ganhei quando casei. Depois eu dei pra sua mãe quando fez 18 anos. Ela agora deu pra você. Pra dar sorte. Você depois dá pra sua filha, tá? Escolha melhor que a sua mãe. Seu pai é uma porcaria. Um troço que não se usa. Gordo? Baixinho? Careca? Não exatamente. Altos. Magro e muito elegante. Feiba. Isso é feiba. Eu sei. Me lembro. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. que este vai ser o meu último Natal. O que é que há, dona Dota? Você ainda vai encerrar todo mundo. Descobri essa preciosidade. Mamãe, você não quer descansar? Não quer descansar. Não quer nada. Mas tem uma coisa. Não quero morrer no Rio de Janeiro. Não quero morrer no Rio de Janeiro. Como o Rio de Baixote. Ao lado de Zolina e Tevina. Jesuína e a Velha Mariana. É pornográfica de tanto município. É cada palavrão. São minhas amigas. É lá que eu quero morrer. São todas. Todas amigas no duro. Família, nessa altura, não serve para nada. Chega. Não, não, não. 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 Não podem me compreender. Não, não. Não, não. Estou regra de graçada? Quebra de graçada! Eu te peguei no fone. Parece que foi ontem. Pareci eu quando tinha a tua idade. Me manda graça, não? Mas tem uma coisa, hein? Que tal o tío? Não, não. Não é o tío? Vindo, sim. Eu escolhi. Que tal a senhora desse tío? Sei não, não. Jesus, Virgem Maria Santíssima, não, Márcia, lua minha neta, na noite de Natal, não pô, Márcia, Márcia, não, é uma falta de respeito. Márcia, 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 Márcia. Márcia, 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 Márcia Amém. 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 Cuidado. Calma. Calma, calma. Assim não. Quieto, quieto. Pronto. Calma, calma. Você se machucou muito, Pedro? Não, não foi nada não. Não, deslocou o maxilafra, trouxe o vital, não foi nada não. Você está aqui, você está aqui de novo. Estou. Estou aqui, Pedro. Não foi nada. Já passou. Esses monstros. Você também é um monstro, Balaíba. Calma. 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 Calma, calma. Calma, herói. Fica quieto, já passou. Ah. Covarde. Se ele não tivesse quebrado, você não tinha coragem. Bruto estúpido. Nada mais chato que esses meninos brigões. Bruto estúpido. É seu namorado? É da sua conta? Pois fico sabendo que ele é meu namorado e eu adoro ele. Francesa? Esse sujeito vai sofrer o diabo nas tuas mãos. É claro, você não gosta nada dele. Essa que eu não vi, todo mundo viu. Você dando bola para Papai Noel. Você acha que Papai Noel é o personagem para se dar bola? Por que que você diz isso? Porque é verdade. Eu conheço pelos olhos. Seus olhos mentem quando você fala. Meus olhos. Calma. Calma, Pedro. Eu estou aqui. Ninguém vai te fazer mal. Seus olhos. Eu conheço a alma através dos olhos. É a minha profissão. Até para medir o foco. Você está muito nervosa. Você está muito nervosa. Márcia? Oi. Oi. Bem? Como é que terminou a festa, hein? Ih, eu rio. Uma loucura. Todo mundo querendo entrar na briga. Parece que está vazio. Você aproveitou que o Pedro estava sozinho para tomar a continha dele. Hã? Coitado. Todo desprotegido. Abandonado. Tava nada. Márcia, você sabe que eu estou saindo com Pedro? Mas isso não faz diferença para você, faz? Hã? Não, eu acho ótimo para os dois. Principalmente para ele saber junto. A gente tem se divertido muito junto. Pelo menos eu faço o possível para eu me divertir sempre. Eu sei que ele ainda tem uma certa agamaçãozinha por você, mas isso não tem importância. Ele já está menos vidrado. Esse negócio de maternar comigo não dá pena. Quando ele começa com aqueles probleminhas dele, eu conto uma piada, gozo, corto logo. Mas você não acha que vocês vão acabar casando, hein? Cobertura genial. Um Mustang. Futuro garantido. Até que não seria tão mal assim, né? Quem diria, hein? Sua vida ajeitada e a minha cada vez mais se desajeitando. Você e suas teorias, hein, Regina? Mas o que é isso? Está na fossa? Não sei. Aconteceu uma coisa tão estranha naquela festa. Tchau, Marcos. Tchau, Marcos. Tchau, Marcos. Tchau. Tchau. Te telefona amanhã, tá? Tá. Oi, tudo bom? Tá boa. Tudo certinho. Tchau, Marcos. Tchau, Marcos. Tchau, Marcos. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Por isso eu vou te construir, corpo, depois alma imortal, tá? É a luz da morte, o silêncio e o vazio da morte. Agora você está mais próxima, voltando da morte numa longa viagem. Cansado? Acaba de nascer, abre os olhos para o mundo e fica ofuscada com tanta luz. Você não pode ver. Você existe finalmente. Agora, para se encontrar, você terá de ser alguém. Vamos escolher entre mil disfarces, um rosto e um gesto. Essa aí, por exemplo, é a menos original. Sabe por quê? Porque dá nisso aí. Então você será uma intelectual teórica ou prática? Não, não dá pé. Você prefere a vida. Cansa muito, né? Não exageremos, Márcio. Você escolhe uma missão. Resolver o problema social. Ou o espiritual. Defensora da ordem estabelecida. Inimiga da ordem estabelecida. Ou vítima da ordem estabelecida. Não, nua não. Ué, como é que você adivinhou? Depois sai em calendário. Calendário? Calendário. Como a Marilyn, você não sabe o que aconteceu com a Marilyn? Marilyn? É. Aquela atriz americana que morreu há pouco tempo. Maluca. Quem te disse isso? Foi ela mesmo que me disse. Foi. Como? Ela foi muito amiga minha. Verdade, nada mais que é verdade? Juro. Nome? Márcio. Idade? Dezessete. Sexo? Feminino. Senhora? Senhorita. Classe? Média. Universitária? Quase. Amores? Nenhum. Religião? Católica? Posição política? Ah, eu não entendo nada disso. Pessoal lá na faculdade me chama pra fazer greve, passeata. Sabe que eu fui numa passeata ultimamente? Mas a polícia chegou lá, baixou o pau e no corre-corre ele vê um tombo. O que que você quer do mundo? Conhecer. O que? O mundo. Bom, agora sou eu que pergunto. Tá bom? Luz. Profissão. Aventureiro. Mágico. Vidente. Enfim. Absolutamente contra o trabalho. Hum, quer dizer que você é um mandrake, né? Mandrake. Meio de vida. Ah, o meu avô era um pirata. Um pirata famoso. Quando morreu deixou um tesouro para mim. Nas praias do Ceará, nos meus 19 anos, eu me empreguei numa fragata e parti. Parti para lá. Só você vê. Quando cheguei encontrei o pai de santo. Ele estava com o mapa. Um metros pra direita, outros metros pra esquerda e encontro o local da vida. O que? Sai, 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 sai. E cabe, 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 encontrei cada pedaço de ouro que você não pode imaginar. Aí, peguei tudo aquilo e botei dentro de um saco. Aluguei um carro de boi e parti. Parti feliz. Dan, 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 dan. De repente, eu tô de cara com um bando de canhacete. Na frente, vim um lampião. Do lado dele, Maria Bonita e todo o seu elenco formado. Tchô, 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 sai, sai, sai. Tchô, sai, 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 sai. Que coisa. Ah, você não pode imaginar. Saiu tiro pra tudo quando foi lá. Pá! Eu consegui escapar. Mas tive que perder metade do meu tesouro. Parti feliz. Continuei a viagem. De repente, na minha alegria, na minha ocuria, pá! Eu dei de cara com a coluna prestes. Veja o meu azar. Fraturei o nariz. Ó! Pra me safar dessa, eu tive que perder metade da minha herança. Mas ainda sobrou um pedaço de ouro. Que dá pra viver o resto da vida sem precisar trabalhar. Livre? Livre até onde pode a humana fantasia. Satisfeita? Não. Por quê? Ainda falta uma coisa. Qual? Você me leva? Pra onde? Pra conhecer o mundo. É duro, hein? É duro. De um lado, os americanos. De outro, os russos. Isso sem falar nos chineses. Debaixo da terra, os minérios explosivos. No ar, o silêncio. A senhorita me aceita como guia, assumindo todas as responsabilidades e correndo todos os riscos. Então, feche os olhos e respire profundamente, que vai começar a grande ascensão. O homem, desde o princípio dos tempos, vive procurando a felicidade. Cometeu o pecado original pensando na felicidade. Ficou séculos errando pelos desertos em busca da terra prometida. A felicidade e a terra prometida são a mesma coisa. E por ela lutaram entre si os irmãos. E surgiram os heróis e os proscritos. E nem assim conseguiram alcançá-la. Você também não alcançará a felicidade, nem a terra prometida. Mas terá o mundo a seus pés. Vem. Vem comigo. Vem. Esquece tudo o que aprendeu. Esquece os quatro pontos cardeais. O catecismo. A tábua de logaritmos. Esquece a bomba. As guerras santas. O câncer. A luta de classes. A solidão. A mais-valia. O desencontro. A fome. O racismo. E a imensa vaidade do homem. Vem. Contempla o grande espetáculo do mundo. Não valeu a pena a grande ascensão? Eu te ofereço os tesouros inatingidos do universo. Eu te ofereço o governo dos elementos. Vento, mar, chuva, fogo serão teus servos e te obedecerão. Eu te ofereço a pedra filosofal. A fonte da eterna juventude. A panaceia universal. A quadratura do círculo. As galáxias infinitas. As tábuas da lei. O santo graal. O velocino de ouro. O moto perpétuo. Os frutos dourados do sol e as negras crateras da lua. Eu te ofereço o amor. Eu te ofereço o amor. o círculo. O FUCK. O O O Amém. Amém. Tenho medo. É melhor não. Espere. Afinal, você tinha que conhecer o meu segredo. E só você, né? Mas não sabia o que devia fazer e veio então aqui pedir o conselho meu. Ih, você, hein? Não para de trabalhar como se eu me apaixonasse todo dia. E depois eu não vim pedir conselho pra ninguém, viu? Conselho não. Palpite. Tá bom? Márcia, tu tem certeza que esse cara existe no duro ou tu inventaste? Mas eu não vim aqui pra ficar falando que... E, enfim, depois das maravilhas que tu contaste, fica chato a gente falar em coisas vulgares e banais. Não fica chato coisa nenhuma. Não sabia que ele é casado? E daí? Se ele me ama? Não entendesse em nada. Ele é mais do que casado. Ele é bem casado. Uma raridade, sabia? A mulher é dona de uma boutique. É linda. É rica. E eu não estou inventando não. Até já fiz um trabalho pra ela. E quem garante que eles vivem bem? Aí é que está. Cada um leva a sua vida. Mas, no fim das contas, ela tem certeza que ele volta comigo. Ela pode se permitir o luxo de dar a liberdade ao marido, compreende? Como tu pode ver, o caso é sério mesmo. Quer dizer que você me aconselha a desistir e renunciar? Sair da pista, né? Não, não aconselho nada. Nesse assunto, tu é que deve decidir. Estás disposta a enfrentar o risco? Você acha que eu sou uma menina? Que não tem coragem? Não me atribuo a coisas que eu não disse e que não pensei também. Eu só estou te dando os dados pra depois tu resolveres com um pouco mais de base. Zeca, é espantoso. Você está com ciúdos de mim. As mulheres sempre pensam que os motivos dos homens são mesquinhos. Ciúmes por quem? Ah, que se encontrar alguém bacana, não precisarei mais do apoio moral, como Zeca, que apoia e além disso, não cria casa. Não é Zeca? Está me agredindo, hein? É a primeira vez que eu vejo isso. Vai indo bem. Mas não esquece, Márcia. Dá uma passadinha na boutique. Vale a pena. Tchau. Boa tarde, posso te ajudar em alguma coisa? Ah, eu não sei, eu ainda não escolhi. Nós temos blusinhas, pariôs e os vestidos femizier que são uma graça. Eu gostaria de ver, pois não? São de seda maravilhosos, acabaram de chegar bem modernos e listosos para o verão. Tenho esse verde limão. Você acha que fica bem para mim? Acho que o amarelo ficaria melhor. Nós estamos tão queimados na praia agora que só o amarelo, realmente. Mas eu acho que você está mais queimada que eu. Não, estamos iguais. Você fica bem de amarelo? Meu marido adora quando estou de amarelo. Ele tem gosto. O que você acha? Mas você não me quer? Então. Você tem que escolher. Nada disso importa. Não faz diferença, Marcinha. Escolher? Mas eu já escolhi. E então? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. É medo. É medo. É medo. Medo de você. Medo de se conhecer. Medo de me conhecer. Medo de ficar sozinha. Medo de ficar sozinha. Medo do instante. Medo que o medo acabe. Você não vê. Você não vê como você se afasta da vida. E como a vida se afasta de você. O que é isso? 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 Não, isso é um perigo de merda. O policiamento deve ter melhorado bastante. A única coisa que acontece é gente empurrando um e o outro. Você vai fantasiado? Vou, claro. É baile do Havaí. E você, vai fantasiado de quê? Eu não sei. O que você vai fazer com fantasia? Não sei. Acho que eu vou comprar um pariô. Pariô? É. Puxa, vai ficar muito bonita. Chegue pra cá. Sabe, você vai ficar muito bem de pariô. Que coisa você está pensando em pariô? Que coisa você está pensando? Que coisa? Roda as costas. Puxa. Você vai ficar linda de rodas costas. Sim, claro. Graças a Deus. Fica bem comigo. O pessoal, vai dançar comigo. Está bem? Claro que eu só vou dançar com você. Oba. Chega o cabelinho pra lá. O cabelinho. As costas estão macias. Está bem? É? É. Vai falar agora. Um pouquinho. Falar? O que você quer que eu fale? Qualquer coisa. Aquele dia lá em casa. Tu sabes. Fiquei tão sem jeito. Como é que tu estás? Mas não vai ficar mais triste não. Eu não pude falar nada aquele dia lá em casa. Acabou, Zeca. Eu não tive jeito. Eu não tive jeito. Você não entende que acabou? Tá bom, Márcia. Tu é que sabes. Eu, às vezes, fico tão chateado dessa coisa toda. Embora eu tenha tentado te ajudar sempre. Eu tenho que ter sempre conversado. Eu não... Às vezes penso que não vou te entender. Eu não te entendi. Mas eu acho que chega um ponto que eu não me engano. Eu não me engano. Estou muito mais feliz. Eu vou te sentir. Eu não me engano. Eu não me engano. Eu amo. Eu não te entendi. Eu não me engano é muito feliz. Eu não me engano, eu quero que a gente tenha tentado. Amém. 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 Quem é você? Adivinha se gosta de mim? Hoje os dois mascarados procuram os seus namorados perguntando assim Quem é você? Diga logo Que eu quero saber o seu jogo Que eu quero morrer no seu bloco Que eu quero me arder no seu fogo Eu sou seresteiro Poeta e cantor O meu tempo inteiro Só zumo do amor Eu tenho um pandeiro Só quero um violão Eu nada em dinheiro Não tenho um bustão Fui porta estandarte Não sei mais dançar Não sei mais dançar Eu modeste a parte Nasci pra samba Eu sou tão menina Meu tempo passou Eu sou colombina Eu sou pirro Mas é carnaval Mas é carnaval Não me diga mais Quem é você Apagando Tudo alto Não me diga mais 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 Em ouvido Do alto Não me diga mais Na montanha Seja você quem for, seja o que Deus quiser Seja você quem for, seja o que Deus quiser Seja você quem for